Hoje eu acordei pensando em você Me bateu uma vontade louca de te ver Nos meus sonhos eu grito seu nome Num calor da nossa cama A saudade que eu sinto em meu peito acende essa chama Me dá um beijo e vem ficar comigo Não quero ser amigo da mulher que tanto amo Prova teu beijo me enlouquece, me fascina Teu sorriso de menina te transforma em mulher Estou vivendo de incerteza e de ilusão Sufocado de amor, desejo e solidão Quanto mais eu penso em você Mas machuca o meu coração Minha boca querendo teu beijo O meu corpo queimando em desejo Sou escravo dessa paixão Me dá um beijo e vem ficar comigo Não quero ser amigo da mulher que tanto amo Prova teu beijo Prova teu beijo me enlouquece, me fascina Teu sorriso de menina te transforma em mulher Estou vivendo de incerteza e de ilusão Sufocado de amor, desejo e solidão Quanto mais eu penso em você Mais machuca o meu coração Minha boca querendo teu beijo O meu corpo queimando em desejo Sou escravo dessa paixão Me dá um beijo e vem ficar comigo Me dá um beijo e vem ficar comigo Não quero ser amigo da mulher que tanto amo Prova teu beijo me enlouquece, me fascina Teu sorriso de menina te transforma em mulher Me dá um beijo e vem ficar comigo Me dá um beijo e vem ficar comigo Não quero ser amigo da mulher que tanto amo Prova teu beijo me enlouquece, me fascina Teu sorriso de menina te transforma em mulher Maravilha! Eu quero ouvir o gritinho dos apaixonados aí! É 10! É isso aí, tem mais sucesso pra gente!